Bom, na verdade, Dora, deveria existir uma política direcionada para a saúde pública animal. Hoje a gente não pode falar em saúde pública sem falar em saúde pública animal. Você tem quantos dentro da sua casa? Só você e o Tião, eu sei que tem um monte. Eu estou com quase 20 animais dentro de casa. Um só que é meu, o resto é tudo da ONG. E na minha situação existem outras protetoras também que resgatam. A ONG dá todo esse suporte de atendimento, remédio, a gente se ajuda, ração, a gente se ajuda. Então a gente dá esse suporte para que a gente possa atender ao máximo de animais, recolher ao máximo e atender ao máximo desses animais abandonados nas ruas de Ponta Porã. Uma pena que o município, os nossos governantes, essas autoridades, que têm o poder de mudar essa situação, não façam. Porque é muito triste, entendeu? A gente vê um animalzinho hoje passando fome, sendo comido vivo, atropelado. E também tem o lado da conscientização da população. As pessoas não têm essa educação, essa conscientização de que tem que cuidar da vida. E a vida do animal a gente tem que cuidar. O mais forte sempre tem que cuidar do mais fraco. Então a gente espera que o ano que vem Deus possa colocar alguém aí à frente dessa administração que cuide tanto dos bichinhos e das pessoas também de Ponta Porã. É o que a gente espera. Nós temos aí em vários locais no centro da cidade comércios que tem o cofrinho, né? Que as pessoas podem depositar sua moedinha, sua contribuição. Como que é? Então, nós fizemos uma parceria com a AGPEN, com o Carlos Jardim. Então ele fez para nós os cofrinhos. E nós temos em alguns pontos da cidade esses cofrinhos. Então as pessoas sempre estão colaborando com alguma moedinha, um real, dois real. E isso daí acaba ajudando assim a ONG também. Porque qualquer tipo de ajuda para a gente é bem-vinda. Então tem os cofrinhos, a gente faz as nossas promoções. E estamos aí na luta, Dora. A ONG vai fazer cinco anos que existe. Não é brincadeira. Tem hora que dá vontade de largar a mão, desistir de tudo. Entendeu? Mas eu sempre falo para o grupo. Gente, nós não podemos parar. Não é por causa de nós, seres humanos. É porque a vida precisa de ajuda. E nós não podemos nos omitir. Então a gente continua com esse trabalho aí. Quem quiser fazer parte da ONG ou quiser ajudar de alguma forma, como que faz? Então, quem quiser fazer parte da ONG, entra em contato comigo ou com a Silvia. Bom, da Silvia eu não sei, decoro o telefone. Mas o meu é 999387600. Ou pela página Irmandade das Patinhas. Bem lembrado, Cláudia. Obrigada. E quem quiser fazer alguma contribuição, pode estar depositando na conta da ONG, que é Banco do Brasil, agência 8050-0. O número da conta é 504-5. ONG de Proteção Animal de Ponta Porã. Esses são os meios. E quem quiser, tem locais também que pode deixar ração, cobertinha, onde quer. Isso. Agora está chegando o inverno, né, gente? Quem tiver casinha para doar, coberta para doar, roupinha de cachorro, por favor, nos doem. Entendeu? Pode deixar a sua contribuição. A ração também é importante, uma boa ração. Deixa ali no pet, é o bicho, com a Denise e o doutor Roberto. Fica na rua Tiradentes 998. Tá bom? Finalizando, o que você tem para deixar o pessoal que está assistindo a gente? Galera, vamos se unir. Não tenham medo de salvar a vida de um bichinho. Agora está chegando o inverno, né? Se você vê um bichinho na rua, desprotegido, se tiver uma roupinha em casa, coloca nele, coloca um lugarzinho, um cobertor para ele. Alimente esse animal, porque a pior coisa que tem é a fome, né? E eles sentem fome igual você. Você não levanta com fome, não almoça, não sente fome, não sente frio, né? Então, ele também sente a mesma coisa que você. Então, vamos alimentar os bichinhos de rua. Não custa sair com um pacotinho de ração, um potinho com água, entendeu? Uma cobertinha, para a gente estar podendo socorrer as criaturas do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo. Porque eles fizeram com todo carinho e amor e deixaram para a gente. Então, vamos cuidar das criaturas de Deus.